Lins Ponderhoff e o Jeremy Seward O Real Cairoli, Paul Jonas e na boa posição o Jeffrey Rollins Brigando ali pra segurar o Arnold Thomas Super gentil, então deu tudo certo no final das contas Feliz em abrir as portas do nosso clube A gente já se conhece há bastante tempo, eu, Pascoal, Mauro Naves, Juzinho Por incrível que pareça, nós chegamos quase os três juntos aqui na IMS Equipe mais ligada, falando aí sobre o jogo físico e sobre as duas técnicas, é uma pra cada lado Vamos juntos então, 28 a 25, três pontos de frente pra Phoenix Girando lá dentro aqui, a vonga, a bola pra lá, a bola pra fora E a gente revendo o gol marcado terceiro do Alvarez, né? Na saída precipitada E aí no início dessa rotada na Curitiba começou com 54, ou seja, nessa matemática 44 Seriam três vitórias, mas um empate em oito jogos Já voltou Até aí é aquilo que você... ... com mais uma bola de três Se vale muito esse empalo aí a equipe do Milwaukee Bucks Anotando três pontos mais A bola convertida pelo calouro Justin Robinson Que noite para os Bucks A luta Marina Moroz enfrentou a Ângela Rio Essa luta acabou indo pra decisão E a Ângela Rio Levou a melhor Dominou aí o grande parte da luta Dentro da categoria Peso Palha A luta Marina Moroz E aí A Gica E aí E aí A Gica A Gica